Já repetiu o Dianna no colado em prova, era uma boa aluna? Meu irmão Blad, ele estudava no meu colégio, na mesma sala, e a gente falava a linguagem de sinais e a gente conseguia fazer... Eu passava a cola pra ele de tudinho. A linguagem de sinais você já fazia libras? É. Eu tô fazendo aula também, sabia? Mesmo? E é difícil, né? Oi, tudo bem? Eu adoro você. Ah, Juxa! Obrigada, muito obrigada. O que que é isso? Obrigada por vir aqui. Você é... Rainha. Olha, que lindo! É verdade, é isso mesmo. E também sei coelho, cavalo, vagina e pau. Xixi. Xixi. Ah, isso é xixi. Sexo oral. Cocô. Então você quer fazer cocô, número um, número dois. Cuidado que banana é assim, mas mexou a banana é boquete. Eu tenho vários amigos surdos e eu comecei, quando eu tava trabalhando na ONG junto com a minha mãe, eu comecei a fazer pra eu poder me comunicar. E aí eu aprendi as coisas básicas. É tão lindo, né? É, muito legal. Eu faço aula de libras todos os dias, com o Jadson, um beijo enorme. E eu queria até trazer ele no especialista, mas eu tenho medo das pessoas... Não sei, eu não sei o meu limite ainda em relação a sabe o que que eu posso fazer piada, o que que eu não quero. Porque eu realmente aprendi porque eu quero falar com os meus amigos surdos. Mas esse é um sinal legal. Você sabe o que que é? Demônio? Não sei. Corno. Então, não seria I, né? I love you. Então ficaria assim, I love you. Então é, eu te amo. Na realidade, não é só eu te amo. Eu te aceito com todos os seus defeitos. Então eu te amo muito mais. Então, pro meu professor de libras, eu te amo. Vai! Não, 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 não estraga. Não, mas foi lindo. É lindo isso, eu vou usar. É. E você já, antigamente, né? Não é agora, tipo, ah, comi hoje de manhã. Já comeu cocô, criança? Eu já comi. Não, eu comi muito nova, não foi agora. Quer dizer, nova, 14 anos, não sei não. Eu comi quando eu era criança, eu comi porque eu confundi. Eu tava comendo um biscoito, um polvilho. É verdade. Mas ele tava com cara de, o polvilho, o cocô tava com cara de polvilho? Eu tava com fome, Xuxa. Era o que eu tinha ali, era aquele cocô. Você sempre foi muito, muito, muito bonita, né, Xuxa? Assim, você, não, é de verdade. Você, eu lembro de verdade da primeira vez que eu te via, tipo, meu Deus, a Xuxa esfrega a mão nela, faz três pedidos. Que era quase, sabe, uma entidade, tipo, batiza meu filho! Pelo amor de Deus, terceiro segredo de... Mas é, porque, tipo, você causava, assim, um... Ela é linda, ela é linda! Tipo, assim, não foi nisso porque isso aí é, sei lá, a Codio Hanna cantando Nirvana no jogo. Mas você, sem querer, construiu, por exemplo, um padrão. Que eu sei que você não ficava em busca desse padrão, mas as pessoas queriam ser altas, loiras, magras, porque a Xuxa, o maior ícone da TV, era tudo isso. Eu queria ser Paquita e eu achava que eu não era, só porque eu não era loura. Depois que eu vi que era rosto, meu rosto. E não era isso. Você criou um mundo perfeito pras pessoas. Esse mundo era perfeito pra você? Não. Não porque faltava uma coisa que era a liberdade. Eu acho que ninguém pode ter um mundo perfeito se não tiver liberdade. Eu não tinha liberdade nem de falar, às vezes, as coisas que eu queria, nem de pensar, nem de agir da maneira que eu queria. Quando eu era eu, é quando eu estava dormindo. Seus sonhos são sonhos mirabolantes, hoje em dia, ou são simples? Então, hoje em dia, eu sonho com a minha mãe, eu sonho muito com criança, porque eu sinto muita falta de criança perto de mim. Ah, cria Clara, Xuxa, me devolve com 15, já formada. Cara, eu queria muito, se você não oferece mais de uma vez, não, cara, porque eu amo criança. Você criou o filho dos outros, né, Xuxa? Você é Chaves, eu não sabia qual seria a minha rotina sem vocês. Tô falando do SBT também, tá? Um beijo pra essa galera que nem tá mais o Chaves lá. E nem ninguém, né, que seu visão te muda, de repente, nem seu visão te tá mais no SBT. Mas, você criou uma galera, e uma galera também cara de pau, que a minha tia falou, você vai entrevistar a Xuxa? Eu fui baixinha dela. Eu falei, tinha 75 anos, deixa de ser cara de pau, que a Xuxa tava lá, você já tinha 90.